E aí, meus queridos! Vamos que vamos! Professor Daniel aqui para você no canal do ExplicaE. Gente, se inscreve, curte, comenta, compartilha, tá bom? O que é que nós temos aqui nessa nossa questão Enem 2023? Primeira aplicação. Primeiro passo é entender que ela vai trabalhar com a gente numa habilidade que é a habilidade 20, movimento, causas e efeitos, tá bom? Então, movimento de partículas, de corpos, substâncias, objetos. E as causas e efeitos do movimento. Gente, uma equipe de segurança de transporte de uma empresa avalia o comportamento das tensões. Tensão é uma força que vai ser aplicada nas cordas, tá bom? Em objetos que estão esticados, que aparecem em duas cordas, 1 e 2. 1 e 2, usadas para prender uma carga de massa de 200 quilos. É legal isso? Anota essa massa. M igual a 200, tá bom? Na carroceria, conforme a ilustração. Quando o caminhão parte do repouso, sua aceleração é constante e igual a 3. Beleza! Agora, quando ele é freado bruscamente, sua frenagem é constante e a aceleração de frenagem é 5 metros por segundo ao quadrado. Belezinha, tá anotado. Em ambas as situações, a carga encontra-se na iminência de movimento. Tá quase se movimentando. É o atrito máximo que vai acontecer aí, tá bom? E aí, em ambas as situações, ela se encontra nessa iminência de movimento. E o sentido do movimento do caminhão está indicado na figura. Tá para a direita, o caminhão, tá bom? O coeficiente de atrito, o μ, é de 0,2. Considera a gravidade como sendo 10. Beleza! As tensões iniciais nas cordas iguais a zero e as duas cordas ideais. Nas situações de aceleração, primeiro aceleração, depois frenagem, tá bom? Primeiro aceleração, depois frenagem. Eu quero saber quais são as tensões nas cordas 1 e 2. Primeiro, quando você tiver valor na corda 2, a tensão na corda 1 vai ser nula. Beleza! Quando você tiver tensão na corda 1, a tensão na corda 2 tem que ser nula. Então, tem valor em uma, a outra é nula. Beleza! Então, onde você tiver valor nas duas vai estar errado. T1. Se T1 for zero, T2 tem que ser diferente de zero. Isso aqui são os nossos dados. E vou só dar uma relembrada na segunda lei de Newton, que vai ser importante para a gente. E vou dar uma relembrada também em força de atrito. Gente, ó, segundo a lei de Newton, a gente chama de força resultante. O que é a força resultante? É a soma de todas as forças que atuam sobre um corpo. Então, ó, tem uma caixinha linda e maravilhosa. Está aqui, em um plano horizontal. Sobre essa caixinha, eu vou ter peso normal. Beleza? Gente, normal e peso, em um plano horizontal, são iguais. Então, a gente pode cancelar. Mas se eu aplicar uma outra força aqui, horizontal, F, o que é que vai acontecer? F vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, essa é a expressão matemática da segunda lei de Newton. Só que tem um detalhe. O M é massa, o A é aceleração. Beleza? Mas e se eu tiver duas forças, uma para a direita e uma outra força aqui para a esquerda, por exemplo, um atrito aqui no solo, um fat? Sentidos opostos, direita e esquerda, aí você diminui. Quer dizer que F menos fat é igual a massa vezes a aceleração. Porque o sentido é oposto. E sentido oposto, você precisa diminuir. Como é que eu posso calcular o fat, essa força de atrito? Força de atrito. Ela depende diretamente do tipo de superfície, tipo de solo. O fat é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Então, fat é igual a esse coeficiente. Essa letrinha diferente aqui é uma letra grega. Ela significa coeficiente de atrito, é o mi. E ela vai indicar o quanto o solo é rugoso, áspero. Quanto o solo te prende na hora que você está andando, por exemplo. E o n é a força normal, que é igual ao peso e que a gente sabe que peso é massa vezes gravidade. Então, a normal também vai ser massa vezes gravidade. Desde que você esteja em uma superfície horizontal. Gente, na nossa questão, vamos calcular a tração na corda durante a aceleração. Veja, durante a aceleração, que é a primeira parte, quanto é que vale o valor da aceleração da corda do carro, né? 3. Beleza? Então, é como se eu tivesse a minha caixinha aqui. Se liga. Eu vou ter a tração 2. Beleza? E o atrito vai estar no mesmo sentido. Porque o carro está acelerando, não está andando para a direita. Então, o fat também vai estar para cá. Aí, o que é que vai acontecer? Duas forças no mesmo sentido, você vai fazer o quê? Somar T₂ mais fat igual a M vezes A. Beleza? Gente, vamos calcular esse fat primeiro. Fat coeficiente 0,2. A força normal é a massa vezes a gravidade, não é isso? A massa é quanto? 200. E a gravidade é 10. Então, isso aqui vai dar 2.000. Vamos cortar um zero na armanha. 2 vezes 200 dá 400. Tração 2 mais 400 é igual à massa. Quanto é a massa? 200. E a aceleração? 3. T₂ é igual a 600 menos 400. T₂ é igual a 200 newtons. Lembra que eu falei que se T₂ tem valor, T₁ vale quanto? 0 newton. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada nos itens para já eliminar alguém, que é sempre importante. Letra E. T₁ é 640 na aceleração. Já está errado, então, a gente já manda ele embora. Letra D. Item D. T₁ vale 560. Já elimina. Item C. T₁ é 0. Item B. T₁ é 0. Item A. T₁ é 0. A primeira parte está zero bala. Vamos ver o T₂. 600. Não pode. Cancela. Quanto foi que deu o T₂ na aceleração? 200. Então, pode ser item A ou item B. Vamos calcular agora a segunda parte. Gente, nessa segunda parte, o que vai acontecer é que agora eu vou estar desacelerando. Ou seja, eu estou freando o carro. Beleza? Então, na desaceleração, você vai ter a mesma caixinha. Aí, repara só. O que vai acontecer é que eu vou ter a minha força FAT para cá agora, porque eu estou freando o carro. FAT está para o lado de cá, para o lado esquerdo. Beleza? E quem vai estar junto com ele é o T₁. T₁. Aí, o que é que acontece? Essas duas forças eu tenho que somar. Então, T₁ mais o FAT é igual a massa vezes a aceleração. Só que, quando eu freio, quanto é que vale a aceleração, gente? A aceleração vale 5 na freada, porque desacelerar nada mais é do que frear. Então, aqui eu vou ter 200 vezes 5. T₁ mais 400. Lembra que o FAT é sempre 400? Aqui é 1.000. Então, vai ficar T₁ igual a 1.000 menos 400, que dá 600. Então, quanto é que vale o T₁? 600. E o T₂? Zero. Então, isso vai fazer com que a nossa letra A seja o nosso gabarito correto e você pode cortar aí o item B. Beleza? Pessoal, questão sobre dinâmica, lei de Newton aplicando com força de atrito. Um abraço, professor Daniel mandando aquele abraço para você. Curta e se inscreve, comenta e compartilha. e se inscreve,